Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que vocês tanto pediram, que é o tour pelo meu quarto. Aí depois eu sei o tour pelo quarto da Clara, então vamos lá? Bom, na entrada, aqui na porta, tem uma corujinha lilás que é a cor do meu quarto. E quando você tá acordado, você deixa assim. Quando você tá dormindo, a gente vira e ela fica assim. E daí aqui tem outra corujinha. Aí, ó, aqui tem um quadro com o meu nome e eu com uma menininha. E quando você entra, dá direto no meu banheiro. Tem o box, né? A privada, normal. Minha toalha. Aqui na porta tem um anjinho. Aqui tem minhas maquiagens. Aqui tem um espelho, meus pincéis ali. Aqui meus produtinhos. E é isso. No banheiro. Agora vamos pro meu quarto. Aqui, ó, tem duas estantes de bichinho de pelúcia e praticamente todos eu comprei fora do Brasil. É, pra vocês verem como eu amo. Achei. Aqui, ó. Aqui tem um porta-bolsas com minhas bolsas favoritas. Aqui tem um arzinho, né? Que nem ele aguenta. Aqui, ó. Tem a minha TV. As princesinhas que a gente gosta de colecionar. Eu e minha mãe. Meu fone. Aqui embaixo tem uma caixinha. Um tripé. Uma caixinha de som. Eu e o Mickey. Água Benta. Eu. Minha melhor amiga é a Clara. Minhas capinhas. Minha carteira e meu 10. Pra cá, a gente tem um quadro. Com minhas... Eu e a Clara. Eu e minhas amigas. Eu e a Clara bebezinha. E eu e minhas amigas. Meu rádio. Minha... Eu esqueci o nome disso. Bandoca. Pra fazer tarefa na cama. Desculpa pela interrupção. Aqui, ó. Tem a minha impressora. Aqui tem aonde eu... Aonde... Ai, desculpa, gente. Aqui tem aonde eu estudo. Aqui tem um quadrinho. Uma foto pra me organizar. Uma foto minha dos meus colegas de primeira eucaristia. Horário que eu tenho que fazer a tarde. E uma caneta. Aqui embaixo... Tem a minha foto com minhas duas melhores amigas. Eu e a Isabela. Pequenininha. Eu e minha mãe. Eu e minha mãe. E aqui eu e meus melhores amigos. Aqui tem caneta de Orlando. E aqui tem caneta da Califórnia. Essas coisas. Duas canetinhas. E a minha luminária. Aqui é minha cadeira. Ali tem um negócio. Ali tem um lixo. Minha mochila do inglês atrás. E... Ai. Minha mochila da escola. Aqui a gente tem um quadrinho com minhas fotos com as minhas irmãs. Com minhas amigas. Olha. Olha. Eu amo essa foto. Um cocôzinho. Porque é o meu emoji favorito. Top rap. Essas coisas. Um recadinho que a minha amiga fez pra mim. Eu e minha avó. Eu e minha mãe. E aqui... Tem a minha cortina. E aqui, ó. Aqui em cima. Onde eu estudo. Tem esse armário. Que tem livro e jogo. Aqui tem... Meus livros favoritos. Tem... Mandala. Bíblia. Livro da VTube. Do Luiz Maris. Da Carol Pinheiro. Da Larissa Manoela. E aqui os diários. E tem esse livro que é muito legal. Daí... Aqui tem um escrito book. Com uma plaquinha. A minha foto. Minha foto lá no Chile. Meus bichinhos de estima... De... Não de estimação. Aí lá pra cima. Tem as minhas bonecas. Olha. Aqui tem outro armário. Que tem... Essas besteiras, sabe? Vamos lá. Aí agora aqui embaixo. Aqui embaixo tem... Filme e um CD da Violeta. Aí aqui tem... Papel. Aqui tem óculos. Tiara de unicórnio. Ó. Óculos, óculos. Onde eu guardo meus materiais. E algumas bolsas. Agora vamos pra cá. Aqui tem meu armário. Ó. Tem três partes do meu armário. Aqui... A primeira... Tem meus casacos. Minhas roupas, ó. Coisa do Rafa. E minhas roupas. Aqui, ó. Tem... Calça, calça, calça. Short. Joelheira. Caixinha de música. Besteira. Aqui são algumas bolsas que eu não uso mais. Lá em cima uma mala e essas coisas. Aqui embaixo tem... Uma, duas, três, quatro, cinco divisórias com sapatos. E essa é a parte do espelho. Aí aqui... Tem... Vestido e roupa de frio. Casaco. Lá em cima tem, acho que... Jogos. Quer dizer, cobertor. E jogos. Aí aqui tem coberta... Essas coisas. Toalha. Negócio pra viajar. Mais cobertor. Aí aqui tem... Coisa da... American Girl. Minha da Clara. Pijama e pijama. Aqui tem o meu criado mudo. O meu primeiro criado mudo. Em cima dele tem quatro quadrinhos de sapato. E essa parede é branca, tá, gente? Não, eu. Não, mentira. Não sei. Acho que é roxo. Meio clarinho. É, é lilás. Que, né? O meu quarto é lilás. É porque com essa luz dá a impressão que é aquela ali. Aí aqui, ó... Tem o meu telefone que parou de funcionar. Minha caixinha quebrou. Minha caixinha, ó. Porque eu guardo relógio, essas coisas. Uma mini xicrinha com brinco. Um sapatinho de cristal com... Ai... Com pulseira. Aqui meus controles. Meu relógio. Minha luminária. Uma caixinha, olha. Deixa eu guardar o brinco. Minha vela. Super cheirosa. Aí aqui tem... Uniforme. E coisas íntimas. Aí aqui tem a minha cama. Gente, eu peguei as almofadas que eu queria mostrar pra vocês. Como era o meu quarto quando eu era pequenininha. Mas você usa às vezes também. É, às vezes... Mas essas três almofadas não. Nem essa. Só essas duas e mais algumas lá. Meu tapete. Como vocês podem ver, o meu quarto, ele é tipo meio que de um tema, né? E esse tema é bolsa e sapato. E as coisas de moda, né? Aqui tinha uma bolsa, um sapato e um óculos. Só que não tem mais. Tinha. Passa. Aqui, ó. Que belezinha. É uma... É um coração. Com led. Gente, coração. Cabeceira. É o meu coração. Aí tem ledzinho. Que muda de cor. Aqui, ó. O controle. Aí, ó. Tem essa cor. Essa. Aí, ó. Tem várias cores também. Quer ver? Não. Peraí que eu não tô sabendo. Aí, ó. Fica brilhando. Vou deixar assim. Tem essa bolsinha que meu pai trouxe pra mim de um lugar lá. Minha luminária de sapato. Que não tá pegando. Que não tá pegando porque a led tá na tomada. Ai. Minha tiara de flores e outras coisas. Nota musical. Que essa daqui nem era pra tá aqui. Que é de tema de moda. Uma caixinha que eu ganhei na minha prima Débora. Um beijo, Débora. Aqui. Que ela veio pra cá. Débora. A Dedé. Que ganhou o sorteio da caneta, gente. Aqui é um floquinho do Frozen. Aqui tem alguns livros. Tranqueiras. Aí, ó. Tem isso. Esse e esse. Ah, porque eles são minhons. Dos minhons. Que isso daqui era capa de caderno. Mas eu tirei porque eu sou assim. E aqui embaixo tem roupa de academia. Short. Essas coisas. Balé. Balé. Mas na verdade balé é calça. Então. Meu violão. Que eu fazia aula. Aqui tem... Cai não, querida. A Júlia linda. Maravilhosa. Eu. Aqui. Aqui. E aqui. É que eu era modelo, né, gente? Desculpa aí. Aqui ele é em espelho aqui. Aí aqui no chão. Tem meu filho, minha filha. Opa. Arruma aí a roupa, véi. Aqui meu filho. Aqui minha filha. Brincadeira, viu, gente? Minhas bonecas. Aqui tem esse bichinho que eu amo. Essa que eu ganhei esse ano em Orlando. Só que não tem espaço pra ela ali. E é isso, gente. Ah, não. Daí aqui é minha cortina, né? Minha cortina é uma coisa que eu faço assim. Que ela solta. Tcharam. Quem pensou que eu ia... Aí, ó. Gente, esquece o que eu ia falar. Tem o meu nome. Que eu usei no meu aniversário. E... O espirro do Olaf. Aí vocês sabem como funciona, né? Então, gente. Agora a gente vai pro quarto da Clara. Olá, meninos e meninos. Tudo bem com vocês? Então, agora eu vou mostrar o meu quarto. E vamos que vamos. Então, aqui a gente já tá de cara com a minha porta, né? Que fica atrás, mas eu vou pintar na frente pra vocês verem melhor. Que é esse enfeite que eu deixo atrás da minha porta. Pra quando eu fechar eu ficar vendo que o quarto é meu, né? Mas, na verdade, ele devia ficar pra fora, porque vai saber que esse quarto é meu, mas eu não sei, né? De barlarina. E aqui na porta eu tenho essas bilhetinhos que eu deixo aqui pra identificar, né? Essas coisas que o quarto é meu. Então, e atrás da porta, gente, eu tenho muitas coisas. Tipo, fita, que tinha figurinha aqui, aí eu coloquei fita. E esses negócios da Poli, que esse aqui caiu e eu não consigo pôr. Enfim. São dessas que não tem jeito pra isso. A bolsa. E a corujinha. Que, na verdade, é ela que fica na frente. Mas eu troquei pra mostrar. Que quando tá... A gente já explicou, né? E tem essa coruja aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Que é pra segurar a porta, aqueles pezinhos de segurar a porta. Aí, tem meu banheiro. Você entra, você dá de cara ali. Só que eu vou virar pra cá, pra depois a gente... Eu não esquecer do banheiro. Então, aqui na porta, eu deixo isso aqui, que às vezes eu gosto de colocar bilhetinho no banheiro e tudo. E atrás dele... Tem esse anjinho. E um roupão. Aí, aqui nessa parte da pancada da pia, eu tenho... Meus pelinhos, escova de dente, sabonete. Aqui eu deixo uns cuidados com a pele que eu tenho. Algumas charas eu guardo aqui, esse que eu mais uso. Esse aqui é meu demaquilante. Minhas maquiagens. Minha toalhinha. E pra cá tem, né? O banheiro. E meu box. E aqui eu tenho minhas toalhas. Porque esse aqui é pra cabelo, esse aqui é pro corpo. Então, aí a gente... Desculpa por essa interrupção. E vamos lá. Então, aqui, ó. Quando a gente sai do banheiro, a gente dá de cara aqui. Aqui eu tenho o mesmo estilo do inglês. E vamos pra cá. Então, pra cá. Vou aqui pra cá. Tem minhas gavetas, que eu acho melhor não abrir. Porque algumas são bem bagunçadas. E aqui eu tenho... Meus bichinhos da Minnie. Alguns, porque o resto eu já vou mostrar onde fica. Bichinhos da Disney. Não, princesas, na verdade. Aqui eu tenho o resto dos meus bichinhos da Minnie. Que eu já vou mostrar onde fica o resto. Eu vou falar de novo, porque a gente voltou. Minhas vão ser rais, agora vão ser rais. Aqui eu tenho quatro cofrinhos. E eu não junto tudo isso, tá bom, gente? Só o de porquinho tem dinheiro. E atrás tem o meu... Como é que chama? Não, não sei. Ah, esqueci. Aqueles que você pinta com caneta, lava e tudo. Esse aqui é normal. E esse aqui é... Esse aqui é especial. Esse aqui é especial. Que ele é de máscara. Aí, ó. Você tampa ele. Eu vou pôr essa opção de novo, mas eu preferir ele assim. Rápido, claro. Por aqui atrás. Bem, mole. Aí, em cima, eu tenho meus nomes e bichinhos e tal. Outro cofrinho. É, outro cofrinho. Aí, aqui embaixo, vencendo um pouco mais, eu tenho algumas fotos, aquele negócio da mão. Meu ratatouille. Pra não esquecer que eu fui na Carlos Baker. E alguns quadrinhos. E aqui tem o resto dos meus bichinhos, que é na minha TV. Então, o resto dos meus bichinhos. Opa. E descendo um pouco mais. Nós temos aqui, é uma bolsa de post-it. E uma bolsa com caneta, colorida e tudo e tal. Minha caneca, que eu deixo as minhas coisas. Caneca, 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 caneca. Isso aqui é o mesmo afixo de rolo de papel higiênico. Especialmente pra minha fita. E esse aqui eu comprei lá em Orlando. Que é um div... Tá difícil. Que é um divisor. E eu guardo algumas tintinhas aqui. E canotinha. Apontador e coisas pra lápis. Lápis, canetas, as coisas, miminhos e tudo. Minhas gavetinhas, minhas gavetinhas. Aqui tem borracha e tudo. Trausa aqui, eu não joguei. Eu sempre deixo de pijama que eu vou usar no dia aqui. No caso tá frio, eu não sei se vou usar esse. Aqui um abanador. A minha cadeira de princesa. Não quero me gabar, mas o estilo dela é princesa mesmo. Aqui, ó. E eu sempre deixo um casaco aqui. pra eu usar a noite. Aí, aqui desse lado, tem mais estante. Aí, aqui tem alguns bichinhos. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Aqui eu tenho livros, tranqueirinhas, trabalho de escola, calendário e a caixinha do meu fone. Aí, aqui do lado, eu tenho isso aqui, que eu me organizo, que é tipo da Júlia. Só que eu tenho mais prendedor. Tenho o meu horário da escola. Algumas fotinhas. E aqui embaixo, eu tirei o que tava escrito, mas eu organizo na segunda-feira, no caso, hoje é domingo, toda a minha... O meu horário. Então, aqui eu tenho três pininhos, no caso, só tem um. Que é desse negócio, aqueles que vai marcando, né? Que é o teu antipedelo. Um negócio que a minha tia deu pra gente. E a canetinha. Aí, aqui tem minha cortina. Aqui não tem um off igual o da Júlia, que eu não vou abrir tudo. Que eu acho que ele nem tá ali. Só pra começar. Aí, aqui desse lado, eu tenho a caninha dos minhas garotinhas, minhas filhinhas. E tem um monte de bichinho aqui, inclusive outro. E esse aqui, que eu amo de paixão, que minha madrinha aqui me deu. E... Aqui, desse lado, eu tenho minha caixa de material, um baú, outro baú aqui, embaixo das minhas filhas. Minha bancada, minha bíblia. E aqui desse lado, eu tenho esse banquinho aqui. Roupas que não servem mais. Aqui, isso aqui é uma penteadeira, que eu não vou abrir. Tem várias divisórias. Meu controle. Minha vela. Que eu amo, que já tá bem gastada. Isso aqui, que eu ganhei da minha amiga, com carinho Babi. Isso aqui, que é uma gavetezinha. Aqui, que eu guardo um coelhinho que minha avó me deu. Meu rádio. Meu quadro com a minha cachorrinha, que eu acho esse quadro muito lindo. Isso aqui, que fica cheio de tranqueirinha. E agora, nesse lado. Tem a minha cama, que eu amo ela, que eu amo essa quadrinha de coração. E eu mesma arrumo ela. E eu tenho essa mania, porque... Só o final de semana. Eu não consigo dormir sem arrumar. E aqui, tem o meu baú. Que tem só coisinhas da Mel. Olha. Eu gosto de deixar bem organizado. Tipo, aqui as roupinhas. Aqui são as faradinhas. Aqui são os paninhos. Aqui tem a roupinha que não serve ali. As bolsinhas. E atrás tem o resto das coisas. Se vocês quiserem um vídeo mostrando só... Nossa, verdade, a gente já fez. Desculpa. Aí, pra cá, desse lado, tem a minha bancadinha. Não, meu criadinho, né? Tem dois quadros que eu acho esse lindo. Que é eu, a Júlia e a mamãe. Que a gente tá com a valente. No Disney Run. Tem o meu... Essa coisinha é das princesas. Das super princesas. Alguns brinquinhos soltos. E um dente. Essa caixinha aqui é mó bagunçada. Minha plaquinha é da Argentina. O meu é da Cinderela Barlarina. Só que no caso, né? Aí, meu painel. Como vocês puderam ver, que ele brilha. Se eu colocar na tomada de baixo, ele fica só assim. Se eu colocar na de cima, ele fica brilhando. Tipo, aqui apaga, aqui acende, aqui apaga, aqui... Acende. Quase quebrou, né? Tercinhos. Aí, na outra eu não mostrei, mas na pontinha tem uma bailarina. Aí, aqui tem o meu armário, que ele tá meio bagunçadinho, mas eu vou mostrar. Ah, não tá não, vai. Aqui eu tenho a bandoca que eu vim de aniversário, que eu tô precisando tirar ela daqui. Porque eu vou organizar meu guarda-roupa semana que vem, quinto e sexta. Quinto e sexta, porque é feriado, gente. Aí, eu vou arrumar. Por isso que minha bandoca ainda tá aqui e tudo. Aí, eu tenho isso aqui que já tá arrumado e que a servente arrumou pra mim. Que são bloquinhos de frio, de calor. Aí, vai aumentando, aumentando, aumentando e acaba em casar com os filhos. Lídeo, eu tenho cobertores. Que a gente chama, né? Ah, eu tenho essa gavetinha. Que eu guardo várias coisinhas, bandana, mais uma plaquinha. Agiliza, eu tenho que parar. Aqui, tudo, mas... Minhas gavetas, que eu não vou mostrar, né? Aqui, meu armário, que se vocês quiserem no vídeo, eu faço só um vídeo do meu armário. E outra parte, que essa é bem bagunçadinha. Ih, gente, eu acho que foi isso. Então, eu e a Júlia, a gente vai se despedir, que a Júlia me espelhou eu aqui. E, então, foi esse o vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve, compartilhe, favorite. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.